Jesus foi batizado no Jordão Com trinta anos de idade Pelo profeta João Chegando às margens do Jordão Estava seu primo João Ensinando e batizando Ele falando Na verdade Vos batizo Mas vejam Quem vem chegando É o Filho Do Altíssimo Nesse momento O fato aconteceu E Jesus foi batizado O céu abriu-se ao meio O Espírito Santo Sobre Ele Alideceu E uma voz Do céu se ouvia Este é o meu Filho amado A quem me compraso O Espírito Santo A quem me compraso O Espírito Santo O Espírito Santo Aconteceu e Jesus foi batizado, o céu abriu-se ao meio, o Espírito Santo sobre ele alideceu e uma voz do céu se ouvia, eis aí o Filho meu. O Espírito Santo sobre ele alideceu e uma voz do céu se ouvia, eis aí o Filho meu.